E aí galera, voltando aqui após as férias com as modificações de GTA San Andreas Agora aqui, prosseguindo aqui com o projeto Insane Que estava sendo desenvolvido pelo Kien Rei Que é o parceiro do canal, já compartilhei As versões K retexturas que ele estava fazendo Bem no estilo de projeto Insane E como vocês podem já ver logo à frente Uma nova área do mapa modificada No mesmo estilo aqui do projeto Que foi iniciado pelo Ezequiel Que ele acabou terminando, parando Mas aos pouquinhos aí vai aparecendo pessoas Como o K rei aí e os amigos Para converter novas áreas do mapa Como vocês podem ver aqui Essa nova área aqui Quando você inicia um novo jogo ali Que você sai pelo Bacon Você já cai de frente aqui com essa nova área texturizada Só adicionar aqui no modo loada Eu adicionei aqui Aqui ó K retextura aqui Somiwere Somiwere Não sei no inglês aqui Horrível Perto de Pingpeng A localização aqui no mapa É exatamente aqui No comecinho do jogo aqui Logo de frente você vai ter Esta nova área retexturizada Muito bonita Olha só que bacana Então as texturas sempre em alta definição Lembrando muito ao estilo de GTA V Olha só E elas contém o efeito Mip Mapping Tá É esse efeitozinho aqui de Quando você vê ao longe Ele dá uma embaçada na textura Que nem você vê os tijolos Os tijolos de perto aqui Você vê nitidamente E conforme vai indo ao longe Ele vai dando a embaçadinha Para equilibrar as coisas aí No desempenho do seu Do seu PC e placa de vídeo É assim mesmo Igual as texturas originais De GTA San Andreas Então vamos dar uma olhadinha aqui Olha só que bacana Os papéis rasgados Grafite Tudo muito bem texturizado E a definição em HD Bem alta Como vocês podem ver aí Fica muito legal Link de download direto No site GTA Inside Lá no link dele mesmo Tá Então vai ser alterado Esse quarteirão aqui Todo Somente esse quarteirão Vai estar pronto Aqui ó A calçada nova Aqui também Tá Vamos por baixo Depois nós ver por cima Aqui a gente sobe a escada Vamos ver as paredes aqui ó Novos grafites As pichações As paredes rachadas Bem realista Eu estou utilizando o NB Series Bem fraquinho aqui Bem simples Que eu vou compartilhar logo aí Com vocês aí Bem levezinho Que eu estava configurando Para ficar bacaninha Com um novo Efeito visual aí Que logo depois Eu vou compartilhar Com vocês aí A versão 74 Barra 10 Bem antiga E sem lembre de sério Essas versões É bem do começo Dos primórdios Então logo Eu compartilho com vocês E olha só Mais sujeira na parede Grafite Pichações Para deixar muito bonito Imaginem Pelo menos Somente A área de Los Santos Toda retexturizada Dessa forma Como que ficaria lindo Se toda a San Andreas Pelo menos Não a San Andreas Mas pelo menos Los Santos Porque o trabalhão É grande retexturizar Olha aqui A rampa retexturizada Garage Grafites Aqui Manteve Praticamente Quase que ele Manteve Toda a estrutura Original E só mais Texturizou Olha como Tá bem realista Essas paredes Com tijolos E cimento Olha E o interessante Elas variam Olha aqui Elas não ficam repetindo Tá Elas ficam variadas Esse é um detalhe Muito importante Que deixa Essa retexturização Retexturização Insane Mais realista Ela costuma não repetir Você vê que tem Reboco ali Espeço Reboco branco Mais novo Aqui Por cima do velho Pichação E grafite Isso que deixa Tudo muito mais realista Fica perfeito Parede somente com os tijolos Alguns tijolos Esbranquiçados E outros não E por aí vai A mesma coisa Com as paredes Bem no estilo Que eles tinham Começado a fazer Lá numa outra Área De Los Santos Que eu já compartilhei Também Olha só Que bacana Sujeiras de óleo Bem no estilo De GTA V Que é onde Aqui é uma garagem De veículos Então Sempre vai ter Tem até um táxi Já estacionado As paredes As colunas Sujeiras E mais sujeiras Nas colunas Pequenos Grafites São detalhados Esses pequenos detalhes Dão bem mais realismo Pode passar Despercebido Mas eu sempre Presto atenção Em tudo Até o teto É isso O trabalho Que eu costumo Dar valor Isso que é bacana Ver o trabalho Muito bem feito As luzes Não é só Texturizar as paredes Tem que colocar Os detalhes mínimos Que é bem legal Isso Olha aqui Mais grafites E pichações Ali Outro ali Ficou muito legal Olha essa parede aqui Essa aerografia Que louco Hein Bem na Você vê Bem na de frente Com a entrada Ali Essa ficou top Também Bem legal Muito legal Mesmo Deixa eu ver Se dá pra ver Dá pra ver Bacaninha Vamos continuar Aqui Essa parede É tudo em alta definição Mesmo Em HD Quarteirão aqui É grande Fizeram muita coisa Aqui ó Os portões Também Tá em alta definição Você vê Os riscos Aqui Bem definidos Pichações Em alta definição Os grafites Vamos pelo outro lado Agora Pra gente ver Como tá ficando Aqui o projeto O bom que eles não pararam Estão fazendo Aqui Que as vezes demora Como eu demorei A postar vídeos Eu tava de fé Descansando Chega uma hora Que a gente Acaba Um papo Sando De tanto E ficar enviando Vídeo Tem uma hora Que a gente Quer descansar Um pouco A mente Depois a gente Retoma Aos pouquinhos Que é o que eu vou fazer Vou retomar Postando o vídeo Aos poucos Tá Então olha Aqui ó Vegetação Aqui no chão As gramas Calçada Tá bem legal A casa Aqui O interior Dessa casa Aqui Tá em outro lugar Do mapa O pessoal já deve Conhecer a história Aqui do interior Dessa casa Que inventaram Pra ela né Mas é que o pessoal Acho que da Rockstar Esqueceram de adicionar Aqui Tá em outro lugar O interior Do mapa Mas é possível Trazer o interior Pra cá sim Com a correção Isso é outra coisa Então olha aqui O telhado Com sujeiras Cocô de pombo né Retextualizado A grama Aqui E janelas Mais janelas Novas Aqui Olha só Como tá bem realista Ali ó Até parece Que a janela Tá refletindo De tão bacana Que ficou A textura Das paredes Também tá bem realista As paredes Aqui Deixa eu ver Por aqui Aqui Dá pra você fazer A missão de boa Lá Quando você vai salvar A A namorada Do CD Que eu esqueci O nome dela Você bota A fuga Aqui na casa Né Pra matar a gang Esqueci o nome Mas ó Manteve toda a estrutura Só retexturizou mesmo Olha só Como tá bonito A textura Né E é isso aí Galera É só adicionar Diretamente No mod Load Tá Se tiver Outras Modificações De textura Aí No seu GTA Só Aumentar A prioridade Desse aqui Põe logo Em 100% Só por garantia Para Vocês Testarem Tentar dar uma visualizada Por cima Aqui ó Olha os telhado E é isso aí Bem bonito Um novo quarteirão Bacana Retexturizada Beleza Então galera Então Fui Tentar dar uma visualizada Tentar dar uma visualizada Tentar dar uma visualizada Tentar dar uma visualizada